Rony, doutor, fica sendo esse o resultado. Agora, em relação às duas, a Andressa e a Thali, eu vou colher os votos também do Eduardo Guiazzi, já disse que também, né, do Eduardo Guiazzi, em relação a elas também, né? É assim, senhor presidente, por algumas questões, não só por esses aspectos, mas eu quase votei para absorver ou condenar depois das argumentações do desembargador Wilt, porque nós não estamos aqui a apreciar fatos, mas a necessidade do processo. A prisão processual diz respeito a isso, né? Agora, dizer que aquela frase de um parágrafo do colega é fundamento, aí, sinceramente, dá vontade de pedir as contas, porque é desconhecer o texto da lei, da Constituição Federal. Está lá muito claro. Eu estou falando, senhor presidente, eu estou falando. E vossa excelência não pode me interromper enquanto eu falo. É regimental. Peraí, vocês medem poucas palavras, não agride, é colegialidade. Nós estamos diante de um colégio. Você está menosprezando o conhecimento desse colégio. Não, não estou menosprezando. Eu já vou te falar em relação ao colega. Eu não estou menosprezando, absolutamente. Não, não estou menosprezando. Eu só estou falando que a decisão não está conciliável com o texto constitucional. Ontem, o colega Wilt chamou minha atenção na presença de 20 desembargadores, dizendo que eu não acompanho, que dou trabalho para a sua excelência. Mas, assim como sua excelência, eu não acompanho sua excelência, sua excelência também não me acompanha nos meus tempos. Não é? Então, nós somos profissionais do direito. Sim, concordo. Respeito com o outro também. Concordo. E também a dignidade, o sentimento do outro. Sim. Ainda não estou desmerecendo a dignidade, a dignidade e os respeitos. Você reflita e bota os pés no chão. Bota os pés no chão. Por favor, pode seguir, por favor. Pode seguir. Presidente, a terceira vez que sou de sua presidência, eu sou censurado da minha fala. Censurado? Censurado. O que você está fazendo? Estou sendo censurado por vossa excelência. Me acompanharam. Quando eu estiver na presidência, no exercício da presidência, eu sou o presidente. Sim, concordo. Então, por favor, pode seguir, se você se sentiu. Mas o que me assegura o regimento eterno é que sua excelência não me interrompa. Sua excelência está me interrompendo. Sua excelência está me interrompendo. Não discutir isso. Então, vamos prosseguir, por favor. Possiga. Então, não me interrompa mais. Possiga. Não me interrompa mais. Possiga. Eu faço um registro, senhor presidente. Eu quero um registro na ata de que o presidente está descumprindo o que está no artigo 153, parágrafo 4, do regimento interno do tribunal e eu sou de presidência do órgão especial. Agora, doutoriano, por exemplo, concluo o seu associio, vamos debater a questão dentro daquilo para qual nós fomos designados. Então, concluo o seu associio e nós vamos resolver essa questão. É o que eu estou tentando fazer. É o que eu estou tentando fazer. Eu não falei nada de ninguém ontem. Vamos, vamos para o processo, só isso. É o meu 16, só isso. Vamos para o processo. Vamos para a questão. Então, é preciso saber que se eu faço crítica, essa crítica pode ser repatida. Sim. Pode ser repatida. Eu estou aguardando vossa excelência concluir seus argumentos jurídicos para que ele possa fazer meus argumentos jurídicos. Exatamente. Ok? Isso. É o que eu estou tentando fazer. Vamos lá. Agora, falar que a decisão do colega lá na sessão, lá na audiência de custódia, tem validez constitucional, quando é vida velha? Quando é vida velha? Eu até sugeriria que os advogados fossem ao Superior Tribunal de Justiça questionar a decisão do colega e aqui do colegiado. Porque eles estão placitando uma decisão sem fundamento. E é isso com o que eu não concordo. E nem a definição eu não farei. Jamais. Se tiver fundamento, se tiver fundamento, concordo, tudo bem. Mas vir aqui falar que o juiz, que com uma frase ele decide o destino de 21 pessoas, respeitou a ordem. É impossível aceitar isso. Então, a decisão não tem fundamento e por isso ela merece ser anulada. Muito bem, mantém seus votos. Eu preciso... Sim.